E ae galera do YouTube, tudo bom? Seja bem vindo a mais um vídeo Desta vez a gente vai jogar o Medal of Honor Warfight Isso mesmo, é o novo Medal of Honor Que acabou de lançar pela empresa EA Games Eu, na minha opinião, o jogo ficou muito bom Os gráficos nem se fala A jogabilidade tá que nem um Battlefield 3, certo? E é isso Pelo que eu Pelo que eu gostei Recomendo vocês darem uma olhada No preço Pera aí, só um momento Beleza Start Ney Campang, eu acho que eu tinha terminado essa missão, só que ela não salvou, mas bora lá Se liga na Gameplay Ah, lembrando, se eu tiver um grande feedback deste vídeo eu vou trazer mais outra parte do jogo, só que... Ahn, peraí Trazer sim, mas depois, beleza? Então, curta aí a parte que os cara começam a invadir a base e a plantar a bomba Então, bora lá Como vocês podem ter visto aqui, o jogo tá muito realista O gráfico aqui da fogueira tá muito real mesmo A água nem se fala O reflexo da luz Também a chuva, olha isso Tá muito real O jogo tá muito bom Beleza, vamos esperar o sinal deles Dele Ele já deu o sinal Localiza o veículo O veículo já passou, cara Vamos aqui Merda Merda Eu falei coisa que eu não devia ter falado Mas tudo bem, eu vou dar aquele sinal de bip Vamos plantar a bomba aqui nesse caminhão louco Beleza Oh, freps travando, logo agora Beleza Só esperar o sinal do cara aqui Pronto Nossa Oh, jurava que eu não tinha acertado o cara Olha lá Beleza Três, dois, um Não, a sorte desse cara aqui É que não acertou ele, né Não aconteceu nada Não morreu Velho Mais outro Chuck Noyes Preciso matar ele, não Ele vai morrer Não morreu Nossa Olha lá ele ali, ó Como eu tinha dito Morreu sim, velho Vai morrer Caralho, velho E esse cara aqui louco É um motoqueiro fantasma Não, velho Sai daqui Opa Cai aí Beleza Nossa Eu acho que tá muito lento Tomara que na gravação não esteja Com FPS baixo Beleza Esse cara aqui é o Chuck Noyes É o segundo Chuck Noyes Do jogo Ele Ele chuta, né Ele chuta, né O balcão, assim De boa E se eu estiver errado O nome desse objeto aqui, ó Só Só falar pelo comentário Que eu corrijo Corrigi O trem tá ao vivo Gravado Como é que eu vou corrigir Como é que eu vou corrigir, velho Beleza, mano Cadê o helicóptero Ah, aqui, ó Meu neném Nossa, errei O nenenzinho Tá com raiva de mim Mas eu vou te acertar Vou ter que te acertar Tá, velho Chega Nossa Finalmente Explodem chamas, velho Não olha para trás É, gente Esse foi mais outra gameplay Não, mais outra gameplay Foi, isso Só não foi mais outra Do Medal of Honor Então, beleza Espero que vocês tenham gostado Ahn Comentem Avalem Deu ótimo feedback Porque eu posso estar trazendo mais dele Para o canal E por isso está em lançamento Né Talvez se vocês gostarem Eu não trago mais Só comentar Avaliar E eu vou terminando por aqui Espero que vocês tenham gostado Comentem Avaliem Deu like Não Ah, velho Sendo que avaliar é dar like Então, beleza Já vou Falou Valeu E até Um abraço para quem quiser Falou Um abraço para quem quiser Obrigado.